Nova Democracia 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 Novaestä NovaNick Nova Democracia Nova Democracia Nova Democracia Olha, olha, aquele senhor entrou, quando é que é possível? Quem é que fica esse senhor? 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 Quem é que aquele senhor entra e não entra? Quem é que aquele senhor entra? Quem é ele? É deputado a uma cara? Quem é a discriminação? Quem é? Porquê que ele mostrou? Não mostrou nada. Passam outros, não passam outros. Calma, calma. Calma. Temos um entrucho. Vem, 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 vem. 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 Ouça, aquele senhor é a segurança, aquele senhor é a segurança, pá. É aquele senhor é a segurança, pá. Ouça, aquele senhor é a segurança, pá. Vão ficar com o seu trabalho. Presidente. A polícia está em dedicação daquele rapaz. Como homem, não me ameasse. Como homem, eu sei que me vou dar mal, eu sei que me vou dar mal, mas não quero entrar. Vou entrar. Você também está a viver o povo, você também está a viver o povo. Eu quero entrar nisso, pá. Quero entrar nisso, pá. Quero entrar nisso, pá. Chega a ver a polícia, pronto. Queria-te. Eu tenho o direito de entrar na mesa. Ei, deixa ela, deixa ela! Deixa ela, deixa ela! Deixa ela! Deixa ela! Deixa o que vai! Senhora polícia, nós queremos entrar neste espaço. Senhora polícia, nós temos o direito. É uma vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha! É um palhaço, é! 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 Nós temos a polícia! É! É! Espera, uma providência cautelar e entrarmos num espaço onde temos direito de entrar. É humanamente impossível deduzir uma providência cautelar para isso ser um direito próprio. Só que o direito de resistência é com a polícia. E por isso que eu pedi, o que eu peço, o que eu peço a polícia é que nos peça, não, se a polícia cá estivesse a ver, que entraram centenas de populares e não nos deixaram entrar a nós. E portanto isto não é uma área verdade, é uma área verdade apenas para certas pessoas. Ora, o que eu queria dizer é o seguinte, queria pedir à polícia, ao Ministro da Administração Interna, que permitisse, que nos garantisse os direitos de presenciarmos atos públicos de inauguração. São atos públicos de inauguração. Nós não só temos o direito, como temos até o dever em representação dos nossos eleitores, de estar dentro daquele ato público. Sr. Guarda, eu fui agredido. A pessoa que me agrediu fugiu, é um cobarde que fugiu. Eu não sei nem consegui identificar-o, sabe porquê que não estava cá a polícia? Não sei, eles são alegres. Os senhores das obras agrediram o Dr. Baltazar. Eles nem segurança estão e estão alegres a agredir aqui as pessoas da PMD. Aquele senhor que está a fugir, aquele senhor que está a fugir, aquele senhor que está a fugir a lei. é não só que a gente viram para cá também o pai. Eu acho que tem distância... São aqueles dos funcionários, aqueles dos close-upента, que vieram para cá agredir, nem dos guardas-checos que et drinks lá. Eu quero ver as ordens escritas dos senhores. Quais são as ordens que eles têm? Como é que se decide quem é que entra e quem não entra? Tem que ser escurecido. São os nossos direitos para os finais. Eu quero a identificação de todos os membros das segureitas que estão aqui. Todos os membros das segureitas. Todos e mais algum. Quero a identificação de todos os membros das segureitas. Trata de secar em público. Barrar uma estrada. Calmeira Henrique Sousa. Calmeira Henrique Sousa. E a Gabriel Sousa. Dois. Calmeira Henrique Sousa. Calmeira Henrique Sousa. Calmeira Henrique Sousa. Calmeira Henrique Sousa.